Quisera eu esquecer Que foi um dia você Razão da minha vida Quisera eu esquecer Os bons momentos de amor Em nossas vidas Relendo sua carta amor Pensando no que fiz Sentia a esperança De voltar a ser feliz Te amando como antes E sendo perdoado Da minha estupidez Quisera eu esquecer Que um dia errei com você E a culpa foi só minha Quisera eu esquecer E só lembrar de você Como eu queria Foi tudo fantasia amor O que aconteceu Foi tudo poesia No tempo se perdeu Daquele amor imenso Só restaram saudades A soledão A soledão E a culpa foi E a culpa foi só minha E a culpa foi só minha E o tempo se perdeu Daquele amor imenso Só restaram saudades A soledão Oh, lá, yoga Quisera eu esquecer Amém.